Projeto Evangelizar Nossa Missão Trazendo para você o Santo do Dia Hoje celebramos a Anunciação do Senhor Neste dia a igreja festeja solenemente o anúncio da encarnação do Filho de Deus O tema central desta grande festa é o Verbo Divino Que assume nossa natureza humana sujeitando-se ao tempo e espaço Hoje é o dia em que a eternidade entra no tempo Ou como afirma o Papa São Leão Magno A humanidade foi assumida pela majestade A fraqueza pela força A mortalidade pela eternidade Com alegria contemplamos o mistério do Deus Todo-Poderoso Que na origem do mundo cria todas as coisas com sua palavra Porém desta vez escolhe depender da palavra de um frágil ser humano A Virgem Maria para poder realizar a encarnação do Filho Redentor No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré E uma virgem a uma virgem disse-lhe Ave cheia de graça o Senhor é contigo Não temas Maria Conceberás e darás à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Maria perguntou ao anjo Como se fará isso? Pois não conheço homem algum Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo descerá sobre ti Então disse Maria Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Sendo assim Hoje é o dia de proclamarmos E o verbo se fez carne E habitou entre nós E fazemos memória Do início oficial da redenção de todos Devido à plenitude dos tempos É o momento histórico Em que o sim do filho ao pai Precedeu ao da mãe Então eu disse Eis que venho Porque é de mim E está escrito no rolo do livro Venho, ó Deus Para fazer a tua vontade Mas não suprimiu o necessário Sim humano da Virgem Santíssima Cumprindo desta maneira A profecia de Isaías Por isso o próprio Senhor Vos dará um sinal Uma Virgem conceberá E dará à luz Um filho E o chamará Deus Conosco Por isso Rezemos com toda a igreja Ó Deus Quiseste que vosso verbo Se fizesse Homem No seio da Virgem Maria Dá-nos Participar Da divindade Do nosso Redentor Que proclamamos Verdadeiro Deus E verdadeiro homem Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém É o projeto Evangelizar Nossa Missão Trazendo para você O Santo do Dia Amém Amém Amém